Eu sei que casamentos têm regras, novelas têm regras, e meu programa também é seu quadro. Meu programa Minhas Regras. Com os famosos dentinhos. Cara, são do... É maravilhoso, sabia? Por favor, que é tão incrível. Eu acho que eu não consigo por causa do meu preenchimento labial. Se for cirúrgico, não precisa, hein? Agora foi. Você é supersticiosa. Oi? Você é supersticiosa? Eu não. Não, não. Você tem alguma técnica, alguma coisa que você faz antes de entrar no palco? Eu rezo. Apenas? Sim. Agora, sem mexer a sua boca. Onde você, por exemplo, tem intuições, tipo assim, hoje o dia vai ser legal, quando eu saio de casa tranquilamente, hoje eu não saio, ou não? Se o dia vai ser legal? Por exemplo, você sai de casa, você já tem aquela intuição, tipo, caraca, hoje eu não saio toque, ou não? Assim, eu sei que tem esse sentido, né? Que é muito importante. Cara, você virou o Fábio Assunção. Não, mas você... Pois é. Eu já meto uma interpretação. Você, por acaso, quando você sai de casa... E um sotaque... Agora eu virei Maria Gabriela. Agora virou do nada a Maria Gabriela e a... Então, gente... E você, Cris, você é cantora, você é compositora... Você... Me diz que sonho você ainda quer realizar. Eu acho que eu tenho muitos sonhos pela frente. Tinha que usar mexer a boca, não tem problema! Oi, agora dá pra me... Dá pra me dizer? Agora tá totalmente liberado essa coisa de mexer a boca. E com a boca de cu? Você é pontual? Você atrasa pra shows? Eu, 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 eu sou pontual. Seu cu é mais, é, mais assassino, né? Quem espera quem na hora de sair? Você espera o Whindersson ou o Whindersson te espera? Eu, eu não entendi. Isso aí não é um cu, gente. Isso aqui é a velha surda! Cê, ela tá mais... Eu tenho um cu mais carnudinho mesmo. São pequenas incisões. Agora, cantando em Lá menor. Onde você... Pretende... Passar... Teu ano novo? Eu não sei... Onde vai ser o meu ano novo? Você consegue... Não desafinar... Nem mesmo quando... A gente muda... A nota... Eu... Eu geralmente não consigo me manter. Às vezes, sim, depende de como eu estou no dia. E agora, lacrando. Vem cá. É... Você é uma pessoa que você faz compra sozinha? Você pede pra alguém comprar pra você que você não tem capacidade de comprar suas próprias coisas, né? Que quando eu saio, eu tenho. Então... Eu até queria dizer isso pra você. Eu tenho oito pessoas que vestem as minhas roupas. E elas vão primeiro no shopping, compram. E aí, se eu gostei, eu compro outros. Tipo assim... Eu achei maravilhoso porque eu nem te tinha perguntado isso, mas acho incrível. Mas tipo assim... Também... Mas você que escolhe os teus looks ou não? Alguém que tem que escolher pra você? É, eu tenho oito stylists. Oito stylists pra uma pessoa só? É. Porque aí é perfeita, né? Tipo assim, agora também fica aquela pessoa mais surfista, né? Como é que tu faz, por exemplo, com essa rotina tua, que é foda, difícil de encontrar. Como é que tu faz pra manter essa rotina de casamento e encontrar o Whinders? Então, a gente dá... Os lojos correm, né? A gente faz aí o que dá pra fazer e... E dá pra gente se encontrar a Deus. Se não deu, também pau no cu do Whinders. Tati, quer no barraco? Maravilhoso. E você é gentil, né? Eu gosto da delicadeza, como você fala. Pau no cu do Whinders. É tão... É poesia. É poesia pro nosso programa.